A CIDADE NO BRASIL 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 MULHERES MULHERES A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns pela festa Estou chegando com estilo Que isso, é só uma festinha É, só o cara que ligou pra me convidar que não rolou muito Ele era meio sem noção Meio desesperado Ficava me chamando de gata Isso não é legal Sei que foi você É, porque eu disse meu nome, né? Isso também ajudou Mas tudo bem, foi fofo E a estrela do filme é a cabeça, Paige Para sempre, April Ela falou que isso era um super secreto Você sabe que isso vai parar na internet, né? Vamos gravar de novo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL